Eu sei que o tempo não é mais do que o mar Caminho da onda quando vem, quando vai, quando está Vem e deixa amanhã trazer o sol Que o vento carregue esta canção E o passo tão leve, leve além do que está por isso E aê, DJ Anderson? E aê, DJ Anderson? Tudo produzindo pra caralho e danado E o passo tão leve, leve além do que está por isso Quando ela vê o DJ Anderson, ela vem jogando a bunda Quando ela vê o Jordão, ela vem jogando a bunda Vou passar sarrando a piroca nessas putas Vou passar sarrando a piroca nessas putas Vou passar sarrando a piroca nessas putas Vai sarrar com a bunda Vai sarrar com a puta Vou passar sarrando a piroca nessas putas Vacilo aqui na favela só te falo uma parada E aí novinha vai entrar na madeirada Vai entrar na madeirada E aí novinha E o passo tão leve, leve e lindo que está por nação Quando ela vê o DJ Ellerson ela vem jogando a bunda Quando ela vê o Jordão ela vem jogando a bunda Vou passar sarrando a piroca nessas putas Bonéz na cara, glock na cintura Vou passar sarrando a piroca nessas putas Vou passar sarrando a piroca nessas putas Vai sarrar com a bunda Vai sarrar com a bunda Vou passar sarrando a piroca nessas putas E aí novinha, vai entrar na madeirada E aí novinha E aí